Salve buzineiro, beleza? Olha aqui galera, a gente está com uma linha agora profissional de sirenes e estrobo, tá? Se você tem um carro oficial, faz segurança, particular ou até mesmo uma segurança especializada, vem para a sua buzina que a gente tem um equipamento bacana para te mostrar agora. No caso aqui foi nessa Hilux toda blindadona, tá? Olha que controle, como ficou bacana. Ela tem um mic que você consegue falar, né? Chamar a pessoa para o lado de fora. E aqui também, ó, a sirene. Veja bem, ela tem seis toques, ó. É absurda de forte, galera, vocês não têm ideia. E ela tem também o sistema de estrobo, tá? No caso aqui a gente colocou quatro estrobos na frente. E o legal é que você consegue ver o que está fazendo lá na frente, que luz está piscando. Veja lá, ó. As duas rampadinhas ali indicam o que está acontecendo lá na frente. Aqui você vai mudando. Olha lá, de um lado e de outro. Os dois juntos. Eu vou lá na frente enquanto ele passa aqui. Vou mostrar para você como é que ficou bacana esse carro, hein? E essa sirene é muito forte, hein? Dá uma olhada. Olha lá. Intermitente. E aí ele vai mudando, ó. Muda aí, Denilson. Olha lá, ó. Viu que show de bola? Fantástico, né? Bem simples de manusear, principalmente lá dentro, né? Você sabe o que está acontecendo aqui. E a sirene, que é absurdamente forte. Toca a sirene. Viu só? Você precisa de uma buzina, um equipamento mais profissional para o seu veículo de segurança. Chega aqui na sua buzina que a gente tem. O que é isso? Obrigado.